Onde a pessoa está dançando em frente à Assembleia de Deus Fazendo uma coreografia na parte do canal Onde a pessoa está dançando em frente à Assembleia de Deus Mais outra reclamação aqui Oi Daniel Coco quebrei, coco e ralei, coco, coco está cantando o coco do oco do maracá Meu camarada Another star You fade away I pray your aim is out of sight Wanna see you Onde a pessoa está ali Eu nunca estava me perguntando Eu nunca estou me perguntando Onde a pessoa está dançando Eu já vejo toda e eu nunca estou me perguntando Soaalia das luzes Soca com dó de coração, só da quadrilha que é pré-campeão. E a diferença é que ele tem, a missa, por favor, gola! Eu sonhei que estava em Roscou, dançando o bagode, o sapote coçacou. Hoje eu sonhei que estava em Roscou, dançando o bagode, o sapote coçacou. Pode ser até o freio, aquele caio não cai. E vem cagoça, coçacou, dançando o bagode, o sapote coçacou. E vem cagoça, coçacou, dançando o bagode, o sapote coçacou. E vem cagoça, coçacou, e vai! É o que é! E vai! E aí E aí E aí In my direction So thankful for that It's such a blessing, yeah Turned every situation into heaven, yeah Oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me want to savor every moment Slowly, slowly You feel me? Tell me love how you put it on Tchau, tchau 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 Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do verde que a noite passava quase que sem jeito pela madrugada e a revela Foi quase um amor diferente, tava meus braços, olhei no espaço, vivi lá no céu, uma estrela cadente se muda Eu lembrei das palavras doces que eu te aparei pra alguém Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do verde que eu te aparei pra alguém Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do verde que eu te aparei pra alguém Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do verde que eu te aparei pra alguém Galado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? O que é 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 que é, é que é o nome dela, é roupa, é roupa. Corre, corre, corre! Calçante. Calme calçaita, Mirkoko. Música Se cocô é gás!